Próxima etapa agora desse processo aqui é preencher esses caminhos aqui com palhadas, material mais grosso. A madeira que tinha aqui eu coloquei nos sucos. Como vocês sabem eu já vou plantar nessas leirinhas aí entre uma linha de madeira e outra. E depois eu vou quando eu for conseguindo material eu vou colocando aqui em cima. Tem umas madeiras ali eu vou pegar e tá colocando em cima. Depois eu vou sucar e vou colocar esse esperco em cima dessas leiras. Aí esses canteiros aqui ele vai ser plantado, o foco vai ser plantado cenoura e outro beterraba. Aqueles dali vai ser beterraba. Não vou fazer assim não. Fazer de uma forma mais simples. E se tudo der certo essa semana quer terminar aqui. Quer terminar de fazer o semeio aqui. Fazer mais uma irrigação né. que ele tá úmido aqui. Plantar. Aí eu vou vim roçando esse capim e vou aplicando aqui. Com o tempo é... Com o tempo é... Vou colocando aí de acordo. Acredito eu que não tá no tempo período de plantar raízes né. Mas... Não dá pra seguir o calendário biodinâmico nessa altura do campeonato. Vamos plantando aí de acordo com as nossas forças permitirem. Até mais galera. Depois eu mostro aqui os resultados. Vou mostrando, atualizando pra vocês. O resultado aqui do... Desse trabalho aqui que eu tô tentando executar. Da melhor forma possível. Aqui nós vamos lá. E aí